Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, primeiro agradeço a todos que acompanham aqui o canal, que se inscreve, que deixe o seu like e que compartilhe os conteúdos e que passam suas experiências também como feedbacks ou sugestões. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre o Garmin Variavision, na qual eu apresentei um tempo atrás aqui, mas não foi tão bem detalhado em relação ao funcionamento, compatibilidade ou principais recursos que ele apresenta. Hoje, depois de mais de dois meses de utilização deste equipamento, eu vou dar as minhas considerações como usuário e também passar algumas informações para vocês como com loja, caso você tenha interesse em investir nesse equipamento. Bom, como consumidor final nesse caso, ele é um equipamento de valor agregado alto, se a gente for colocar a questão tecnológica, a questão de custo e a questão de preço. Agora, em questões de funcionamento, compatibilidade, segurança, ele responde muito bem e é um aparelho bem eficiente. Principalmente para aquele caso eu, por exemplo, eu ando na cidade e às vezes eu gosto de ficar olhando o meu Garmin para ver onde eu estou, a distância, velocidade, etc. Então, eu olhava para baixo. Agora com o vídeo eu já não tenho esse problema, porque eu olho para o óculos, no olho, literalmente, e consigo ver os dados que eu gosto de ver, porque eu posso colocar até quatro telas de informações e também posso navegar por ele. Então, no caso, o Vision, ele aceita dados de navegação, só que como ele é um espelhamento do meu Garmin, o que ele vai apresentar? Ele vai apresentar as setas de localização para virar à esquerda ou à direita, por exemplo, ou os dados principais, velocidade, cadência, cardíaco, o virtual partner, que seria o fantasma que você pode criar no tempo de um local, no segmento do Strava, por exemplo. E também o Garmin Vária, que ele conecta junto do equipamento. Ou seja, você vai poder ver todos os dados principais instantaneamente, mais os dados do Garmin Vária, que é da segurança caso o veículo da presente. Como visto no GIF do lado, você vê a imagem ilustrativa, você vê o equipamento funcionando, respondendo, e você vê a indicação vermelha. Essa indicação vermelha é a indicação do Garmin Vária funcionando. Então, apresenta-se o veículo ultrapassando, como se fosse um retrovisor digital. Além disso, também você vai poder usá-lo para receber notificações do seu smartphone, desde que configurado no Garmin. Então, você vai conectar o seu smartphone no Garmin via Bluetooth e vai deixar os dados ativos. Então, toda notificação de chamada, notificação de mensagem, isso no caso o SNS, ele vai ser apresentado na tela do Garmin Vária, do Garmin, desculpa, e também na tela do Vision. Então, você vai ter os dados de notificação, você vai poder parar a pedalada com segurança, poder ver uma mensagem ou atender uma chamada. A autonomia dele é de 8 horas. Então, dura muito bem, por sinal. Já usei ele durante um sol caindo o juízo e ele durou bem pra caramba. Chuva também. Então, ele suporta a questão de chuva, só que é aquela coisa, gente, não vai adiantar, tem muito usuário que acaba tendo essa confusão de princípio, que isso é para todos. Os Garmin, eles possuem o padrão IPX7, que é resistente à água, não resistente à submersão. Mesmo com um case, tá? Então, sempre atente se deixar as portas USB fechadas, ou não deixe o seu Garmin cair na água, num rio ou numa pequena poça, porque pode danificá-lo. Aqui no caso, esse é o equipamento, desse tamanho aqui. Ele é acoplado na armação, qualquer armação, porque ele vem com suporte para montagem na lateral, e você pode montar de forma segura e eficiente. O mais legal é que esse painel aqui é um painel touch. Então, você vai poder trocar as informações aqui. Aqui você faz a sincronização e o ligamento e desligamento do seu equipamento. E aqui você vai fazer a recarga do seu Garmin com o carregador exclusivo que vem pra ele. E aí você pode ajustar essa parte aqui em até 15 graus no máximo. Você não pode mexer tanto esse corpo, porque tem as conexões ligadas aqui, e também pra você não danificar o seu Garmin Vision. A Garmin dispõe desse produto no Brasil, eu sou um revendedor autorizado, a garantia desse produto é de um ano, e o seu preço no Brasil é tabela nacional, ou seja, todos os revendedores autorizados Garmin seguem-se os valores base. O valor é pouco assustador, R$ 2.000, mas é um produto que se investido correto, esses R$ 2.000 não vai aparecer nada. Então, a questão do valor como ele, como o do Varia, como o do Farol que eu já apresentei aqui, inicialmente o Farol, que eu ainda vou dar o meu vídeo sobre isso, em relação ao Farol, a funcionamento, compatibilidade e etc., é a questão do valor agregado. Então, nós temos um investimento considerável, porém o retorno que ele me apresenta é a maior segurança nas minhas pedaladas, notificações inteligentes, autonomia e também eficiência, sem que eu precisar me machucar ou baixar a cabeça para ficar tendo a notificação no meu olho, no meu Garmin, melhor dizendo. Então, você vai ficar assim, já está aqui. Ah, mas eu estou com o Vision, então eu vou ter o Visional aqui. E ele é ambidestro, então você pode jogar no lado esquerdo, pode jogar no lado direito, como você preferir. E a armação, ele funciona com lentes brancas, normal, transparente, ou lentes coloridas. Não possuem restrição da lente. Se você gostou, tiver alguma dúvida ou quiser saber maiores informações, eu fico à disposição aqui no canal, à disposição no Facebook e no WhatsApp também. E também, qualquer dúvida sobre a compra do produto, pode contar comigo. Max Bike SP, a sua bike shop na internet. Catch!